20 minutos ou menos reviews Esse vídeo foi gravado sem script e sem edição Fala pessoal, eu sou o Voldo, bem vindo ao canal Passando Stress E no vídeo de hoje vamos conferir o game The Swapper, jogo desenvolvido pela Facepalm Studios, disponível para Windows, Mac, Linux, Playstation 3, Playstation 4, Playstation Vita e Wii U O jogo conta a história de uma astronauta que acabou ficando presa em um planeta que servia como colônia de exploração para a Terra E aí, ela tenta escapar desse planeta, só que ela não consegue O jogo gira em torno disso, esse é o enredo básico do jogo, olha só ela tentando escapar nessa lata aí de Nescau O que me fez perceber que muitos elementos do cenário são aparentemente feitos com material do uso cotidiano, o que é bacana Então vai, The Swapper Bora fia Então Esse jogo, ele é um puzzle de plataforma, tá? Visão 2D, side-scrolling E sua principal ferramenta aqui para conseguir passar pelos puzzles É o criador de clones e o transferidor de consciência Nossa, mas como assim, vou do criador de clones e transferidor de consciência? Que bagulho louco Deixa eu chegar lá que eu já mostro para vocês O jogo foi bem recebido pela crítica, né? Esteve disponível gratuitamente na PSN para os assinantes da Plus Mas não lembro exatamente em que mês que foi isso O gráfico do jogo é bonito, tá? Tem esse feeling dark, essa ambientação que lembra um pouco o Alien da época 16-bits, né? Para quem jogou no Super Nintendo deve lembrar É claro que com os gráficos bem mais bonitos Mas o feeling é bem semelhante Olha só, também tem uma pegada meio metróide Olha essas portinhas aqui, né? Pois é Não tem como confundir Então, por exemplo Eu não consigo acessar esse trem aqui Por quê? Porque eu vou precisar pisar naquele suíte ali em cima Mas como que eu vou chegar lá? Pois é Esse é o grande lance do jogo Curiosamente Eu acabei percebendo que o Aros Revenge Que foi um outro game que eu fiz O Gameplay Tem elementos semelhantes, né? A questão do teleporte e tal Só que lá você lança a bolinha e se teleporta Aqui é um pouco mais complexo Olha só Vou criar um clone aqui Esse clone, ele faz tudo o que o meu personagem principal faz Então se eu pulo, o clone pula Se eu viro pra cá, o clone vira pra cá Se eu giro Então o clone vai seguir meus movimentos Eu posso criar até 4 clones de uma vez só Não sei se mais pra frente esse número aumenta Mas por enquanto é 4 Então Vou colocar, olha só, um clone aqui Ele vai abrir a portinha lá em cima Crio outro clone aqui E quando o meu outro clone pisar no suíte Eu passo aqui por baixo Quatro clones terão que ser criados aqui Um nessa parte, outro aqui E já era Se eu passo nesse facho de luz Meus clones somem Tá? Então eu tenho que tomar cuidado com isso Golinha no café Pra deixar a gente acordado Bom Como é que eu vou fazer pra chegar lá? Ok? Meu clone tá aqui E agora? Agora não adianta de nada Vou pular Não deu Fraturou a clavícula Então só me resta entrar nessa portinha Eis que Pronto, peguei esse trem Create your clone swap to it using r1, r2 Porque ó Criei um clone aqui Mas como que eu vou escapar? Posso pular pra cá? Não, não posso E aqui? Também não Então é aqui que você conhece A próxima dinâmica principal do jogo A transferência de consciência Por isso né, que o jogo se chama The Swapper Com r1 Eu tomo o controle desse clone Tá? Esse aqui agora é o principal Os outros são clones Olha que loucura, ó Isso é bacana E morrer Não, isso não é bacana Morrer não é legal Então eu posso me transferir De um clone pro outro no ar E tenho certeza que isso vai ser usado mais pra frente Em alguns puzzles Então eu vou continuar jogando um pouquinho Pra vocês terem uma ideia melhor do jogo Enquanto eu dou uma comentada Então agora eu vou transferir o corpo pra esse clone Olha só Eu não consigo criar clone se tivesse faixa de luz azul interferindo no meu caminho Então Esse clone vai reduzir esse faixa de luz O outro abre o switch pra mim E bora que vamos Aí agora a luz vermelha O que acontece? Ah, é só criar um clone aqui E pronto Pois é, não dá A luz vermelha me impede De fazer a transferência de corpo A luz me impede de criar clones E a vermelha me impede de fazer a transferência Outro elemento também Que vai fazer com que a gente Tente que usar Tem que usar a cabeça Pra poder avançar no jogo Então olha só Vou usar Um clone aqui Beleza Reduzi a luz vermelha Crio outro clone aqui em cima Me teleporto pra ele E boas Sigo meu caminho feliz e saltitante Luz vermelha Ou seja Agora lascou Não tem como voltar Aperto o botãozinho Um pouquinho mais pra frente Tem um puzzle bem bacana de ser feito Tá, e provavelmente vai ser a última parte do vídeo Então isso aqui é um teleporte Para a estação espacial Porque eu estou na superfície do planeta né Mas ele está desativado Então Com o triângulo Eu tenho esse Na memory log O bolinho é o mapa Tá vendo? Memory terminal e tal Provavelmente eu tinha que ter feito alguma coisa Nesses memory terminals que eu não fiz Bom Enfim Tá Então Eu tenho que pegar aquilo O clone consciente Tem que pegar aquele orb Só que Novamente Luz vermelha vai me impedir de passar Então eu crio um clone aqui Esse clone Vai Ficar ali em cima Crio um outro clone aqui Passo a transferência pra ele Por quê? Porque se eu Não tivesse criado esse clone A hora que eu fosse tentar fazer assim A luz vermelha Né Ia Lascar minha vida Porque o outro ia se movimentar Então tá Mantenho aquele ali Passo a transferência pra esse Pra esse aqui Ixi Droga Agora lascou tudo Né Vou ter que resetar Resetando os clones Então esse vem pra cá Esse clone vem aqui Passa a consciência pra ele Passa a consciência pra esse aqui Pronto Peguei o orb Agora com o orb eu vou conseguir ligar O teleporte E seguir pra estação espacial Prontinho Prontinho Oxe Aí ó E pra finalizar Uma morte horrível cara Que morte horrível O teleporte vai me levar pra estação espacial E aí O jogo Segue Sempre nessa mesma dinâmica Criação de clone e teleporte Criação de clone e transferência de consciência E por aí vai Não joguei muito desse jogo Não sei como é o final Não tendo muito domínio do enredo Mas pelo pouco que eu joguei Eu curti Ih meu clone morreu Coitado do meu clone E o vídeo Vai ficando por aí Espero que vocês tenham gostado Opa Que fita é essa? Oi Oi Pedra Dona Pedra É você? Isso não é uma pedra Isso é um aerolito Hello Hello Pedras educadas né Outro planeta É outro mundo Eu quero conversar mais com a Pedra Oi Dona Pedra Como é que você vai? O que tem feito de bom da vida? Deixa eu ouvir falar em criação de clones e transferência de consciência Loucura né? Então vamos lá Hello Hello pra você também Aquele abraço Fica com Deus Vamos lá Olha só Esses foram só os quebra-cabeça iniciais Esse jogo tá com cara de que vai ter umas fitas bem elaboradas Pula Vixe, vixe Que morte horrível E é isso aí pessoal Obrigado pela presença e pela paciência Gostou do vídeo? Se inscreve no canal Clica no like pra dar aquela força para o meu trabalho Compartilha com os amigos E se quiser ver meus outros vídeos Basta clicar no link que está aparecendo aí na tela para vocês Aquele abraço e até a próxima Tchau